Fala aí galera, aqui quem fala é o JohnPlay Opa galera, aqui quem fala é o LickGamer Oi gente, aqui quem fala é o LickGamer Fala galera, quem fala já tá chegando a milp, legal demais, e aí Fala galera, não tem um canal no Youtube Bom galera, eu voltei aqui, vocês devem ter visto uma apresentação de todo mundo na tela do JohnPlay Não, tô aqui amigo Você deve, eita que tô travado aí Vocês devem ter visto uma apresentação na tela do JohnPlay Mas bom, bora começar nossa jornada, já tá de noite Temos que pegar os itens do baú, né Deixa eu pegar aqui E aí John Vitor, tu já pegou do teu baú? Então galera, bora começar, já tô com o meu pãozinho E tu John Vitor, já pegou teu pão? Nossa, realmente tá muito lagado Bora pegar a madeira, né Pegar a madeirinha E bom galera, essa aqui é a série Multicraft É uma série que o objetivo é ser multiplayer Que o objetivo é ser multiplayer Só que com detalhe, né São muitas Mas muitas, mas muitas pessoas mesmo Não é só eu, a Sofia e o JohnPlay Não cara, é um monte de gente Nossa, velho, que tá lagado demais Tá muito lagado, cara Cadê minha madeira? Eu quero minha madeira, mano Mas bom, vamos pegar a madeira Nossos itens iniciais Eu tô jogando, eu tô gravando com o JXWP Desculpa por não te apresentar Como você é burro Vou fazer uma crafting table Ah, tu já tem? Então eu vou fazer essas tábuas aqui E fazer um pouco de... Ó, fiz um pouco de graveto Pra se for necessário Vai, coloca a crafting table aqui Ai, colocou, colocou, colocou Bom Tu já fez os teus itens? Não Tá Tá, agora eu só fiz o grau Meu Deus, eu não consigo ir E ir pra crafting table Meu Deus, eu não consigo Tá muito lagado Vai ter os itens aí Tá precisando de algum item Pra fazer as coisas? Peraí, peraí, peraí Vou fazer... Picareta Caraca, já consegui fazer esporte Tu quebrou a crafting table Com a picareta, ok Tu tá fazendo? Não, tá, não Ah, tá Ó Caraca, a gente nasceu numa ilha Muito aleatória, né? Tá muito lagado Demais É, ativou Pra mim tá aparecendo também Amigo Nossa, velho Nossa, velho Que tá muito lagado O servidor, mano Meu Deus Entrar todo mundo junto Acho que não foi uma grande ideia, né? É verdade Eu tô atacando o esqueleto em stop motion, cara Eu tô pegando pedra, né? Eu consegui uma calça de couro encantada Eu tô pegando pedra, né? Pra fazer logo nossos itens, né? Alguém sabe E alguém sabe Vou morrer Tu vai morrer por quê? Quando eu tô sem top Eu vou morrer afogado Todo dia tem uma Meu Deus, eu tô aparecendo Não, eu quero só que a galera tá muito lagado Aham Sim Meu Deus Tu tá aqui o tempo todo fazendo o mesmo movimento em stop motion Caraca O negócio tá quebrando sozinho, Bergui Meu Deus Mano, peraí Peraí Já que tem esses baús aqui, ó Peraí, tem baú aqui que a gente não pode tirar, né? Pega o teu baú, mano Pega o teu baú Pô, a gente já destruiu tudo aqui mesmo Pronto, eu peguei uma baú Quando eu olho pro lado, eu olho Eu viro os três e você aceita Quer morar junto por um tempo? Já que tu tá muito lagado Caraca, tu tacou realmente uma calça de cantar Sim, podia fazer uma casa, né? Quanto? O que tu tá fazendo? O que você tá fazendo agora na grafite em table? Tá, o... Eu fiz uma espada Engraçado que dá para ver que tu fez... O que eu fiz fez? Physical É engraçado que dá para ver um detalhe aqui no teu... ou na tua skin Que quando tu foi fazer Ficou meio errado É porque tu foi fazer A tua skin de boassa Aí, em vez de você tirar o corpo Pra ver se tem algumas partes de Steve Você não tirou E aparece no seu pescoço Um negócio moreno aqui O personagem maior branco O cara levando o pescoço Tem um bicho maior Tá, bora lá, bora lá Ó, eu quero pegar Ajeita isso Eu vou fazer uma crafting table Pra mim Ó Porque aí Nossa, tua voz tá muito lagada, velho Ó Já fiz os itens necessários De pedra Que a gente vai precisar Que eu, né Que eu vou precisar Mas deixa eu fazer pra tu também Ó Toma Ai Ai Ai, eu morri Eu vou morrer Ai Meu Deus Boa Matou Matei 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 Eu consigo matar Nunca pensei que eu chegaria nisso Ó Tom Então tá, galera Bom Depois de fazer todos esses itens Ó Peguei uma crafting também Ó Agora a gente pode Eu peguei sua crafting table A gente pode arrumar um lugar Pra poder Sei lá Morar Mano, tá muito lagado Eu já comi Eu já comi Uns trocentos pães E ainda tá com Um pack de pão na minha mão Eu tô peito Então, ó o Creeper de novo Olha o Creeper Olha o Creeper Ai, que maldade, cara Isso não se faz Mata ele Espera aí Vou matar Meu Deus do céu Eu tô tão lagado Olha o Creeper Nossa O Creeper tá andando O Creeper tá morrendo Todo dia tem uma Tem ele Eu matei o Creeper Nossa, até a flecha Tem stop motion, velho Meu Deus Eu mal levo dano Porque o bicho Eita, pera lá Não, não, não Ai, ai Ai, ai Ai, tu também Tem stop motion pra mim Pera aí, pera aí Ó Ó Ó O John Play E o Humberto Já passaram por aqui Ah, tão aqui Ah, eles estão minerando Ó Eles estão no fundo do mar Ai, meu Deus Alguém me ajuda Mata ele Mata ele Mata ele Pera aí, pera aí Não, eu tomei uma bomba Nas comas Pera, eu tô tentando comer, mano Come, cara Eu tô com maior fome Mas o negócio Eu não consigo nem sobreviver Mano, eu vou te dizer O que ainda tá muito Cuidado Nossa Nossa Slow motion Eu tô Não Ai Pera aí Nossa Eu morri Pera aí Cadê meus pão? Cadê meus pão? Pera aí Não pega os meus itens não Deixa eu pegar É porque eu tava com um de vida Eu tava com um de vida Mano Cara, eu perdi Em 1964 Tu perdeu? Perdeu não Não tava comigo No meu inventário Trolley Ah, tá Mano Que insulto Deixa eu te dar É Eu acho que Corre Corre, pelo amor Eu fui teleportado Que? Teleportaram você? Teleportaram Pega os meus itens, João Vitor Pega os meus itens É só você pegar Que eu teleporto você Vai Mas como é que tu Cara, eu tô muito lagado Pegar os meus itens Vai ser o maior Ai Ah não Ah não, velho Eu tô com três de vida, mano Nossa, isso aqui Tá um desafio eterno Eu achei Eu achei um pouco Mais do seu Eu achei os seus 64 pães Mano, por que você tá Desportando o monstro? Olha Eu tô procurando os itens Caraca, mano Tem muito monstro Em que nível Tu deixou Esse negócio, cara Ah, acho que Em que nível Tu deixou Esse negócio, mano Quem tá no Radicore Ah, eu recuperei Ó Toma o teu pão Ó, joguei o teu pão Joguei o teu pão Pega, pega, pega Só vai Nossa, vou ter que reorganizar O meu inventário Todinho, cara Sacanagem Nossa, esse carvão Não era meu, não? Ou era? Ok Ai, galera É, por favor Eu acho que o servidor Ele tá muito lagado Mas pelo menos Deu um pouquinho Ele melhorou Um tiquinho de nada Mas melhorou Mas bom, galera Mas bom, galera Olha pra lá Olha pra lá Olha pro jumbly Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal E compartilha Com seus amigos Mas bom, galera É isso Eu fui Tchau, galera Tchau, tchau